Olá pessoal, meu nome é Leonardo, sou da equipe Skyline e hoje estamos aqui no stand da Opus, com o seu novo lançamento, o Opus Paint Houses, e trouxeram novos desafios para a gente com a tela interativa, apresentando um novo formato. Vamos mostrar aqui para vocês hoje essa entrega desse desafio. Essa foi uma tela apresentada de modo diferente, sendo uma tela touch, controle, com quatro telas de conteúdo e totalmente interativo. Essa tela foi controlada com o conteúdo passado, tanto nela quanto nas outras três telas, inclusive no VideoWall. Trazendo aqui o conteúdo de vídeo sendo mostrado no VideoWall, a experiência sonora também foi um desafio a ser feito e está tudo ambientado aqui. Uma das partes mais legais, onde tem o maior conteúdo mais denso, que é a parte de plantas, que é a parte principal de maior interesse dos clientes, onde você consegue pegar, jogar as plantas que estão visíveis aqui e consegue fazer um comparativo delas, mostrando as tipologias e escolhendo a que mais agrada. Bom, essa foi mais uma inovação que a Escalarinha trouxe. Também agradecemos a Opus pelo desafio e é isso. E até a próxima. Um grande abraço.